Não importa quanto sua história seja triste, sempre haverá uma vida mais dolorosa que a sua. Não importa quantas pessoas você tenha perdido, sempre haverá aquele que está rodeado por todos e completamente vazio por dentro. Não importa quantos relacionamentos você teve, se no final não experimentou o amor de verdade. Não importa quanto você tem no banco, sentimento genuíno não se compra. Não importa o quanto você sorrir por fora, quem precisa se alegrar é sempre seu coração. Não importa onde você chegou, o real aprendizado se dá durante a trajetória. Não importa se você não divide seus problemas, mas sim se os revela a si mesmo. Não importa o que você fez no passado, o que vale é sua evolução no presente, te despertando assim para o futuro. Não importa o sobrenome que você carrega, se não há família dentro de você. Não importa quem é você para os outros, aqueles que te amam, inaltecem sua fortaleza, mesmo quando você implora por colo. Não importa se você fez tudo corretamente, existem aqueles que jamais reconhecerão seu valor. Não importa, nada importa, a não ser sua consciência em relação a você. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. A verdade é que as pessoas estão perdidas, buscando se encontrar. No fundo, elas não sabem nem sobre seu próprio caminho, que dirá o caminho do outro. Saúde mental, inteligência emocional. Isso eu fui aprendendo ao longo da vida, porque o outro, ele não tem poder sobre mim, a não ser eu mesma. Mas para aprender, eu precisei durante anos buscar, entender quem de fato sou eu. Para que no final do dia, nenhum comentário afetasse a minha parte emocional. Nenhum comentário afetasse o meu psicológico, porque eu sei de mim. Quem coloca a cabeça no travesseiro todas as noites e sabe o que fez, sou eu. É você. Nessa vida, nada nos pertence, a não ser nossa própria consciência. Então, não se iluda, nem com o que falam de bom sobre você, nem com as maldades que propagam por aí. Olhe sempre em frente, conduzindo sua vida através do caminho da alegria, do respeito e da calma. Cada um oferece aquilo que é verdadeiro no coração. Um beijo. Palavra, ela tem muito poder. E se a gente não entender isso, você vai continuar usando a palavra contra você. E você precisa aprender a usar a palavra totalmente a seu favor. Tem um livro que eu sempre falo muito dele, que chama Os Quatro Compromissos. O primeiro compromisso é, não use a palavra contra você. Jamais. A nossa palavra, ela tem uma força gigantesca. Tem um poder sobre nós mesmos. É individual esse poder. Eu não consigo beber água por você e matar a sua sede. Você precisa tomar seu copo d'água. Você precisa escolher o seu caminho. Você precisa escolher o que você vai pensar, o que você vai verbalizar e o que você vai sentir a partir do momento que você coloca aquilo em palavras. Se você escolhe olhar o lado bom daquilo, você vai tirar coisas positivas daquilo. Se você escolhe olhar o lado ruim, você vai se alimentar de coisas negativas. Não tem opção. São essas duas opções. E pronto. Mariana Rios é um exemplo inspirador de como talento, determinação e autenticidade podem transformar a vida de alguém, levando-a do interior do Brasil ao estrelato nacional. Nascida em Araxá, uma pequena cidade em Minas Gerais, em 5 de julho de 1985, Mariana demonstrou desde cedo uma paixão pelas artes, especialmente pela música. Participava de festivais locais, onde seu talento já chamava a atenção. No entanto, foi sua coragem de deixar o conforto do lar e se aventurar na cidade grande que marcou o início de sua trajetória de sucesso. Aos 18 anos, Mariana tomou a difícil decisão de se mudar para o Rio de Janeiro, uma das maiores metrópoles do Brasil, com o objetivo de investir seriamente na carreira artística. A adaptação não foi fácil, mas sua determinação a levou a ingressar na prestigiada escola de atores O Tablado, onde desenvolveu ainda mais suas habilidades de atuação. Sua grande oportunidade veio em 2007, quando foi escalada para a novela Malhação, da TV Globo, no papel de Yasmin Fontes. Este papel não só a colocou sob os holofotes nacionais, como também mostrou seu talento para a interpretação, conquistando rapidamente o público jovem. A partir daí, Mariana foi convidada para diversos projetos, consolidando seu lugar no cenário artístico. Mas Mariana não se contentou apenas com a atuação. Em 2009, lançou seu primeiro álbum solo, demonstrando sua versatilidade como cantora. Seu sucesso na música abriu novas portas e mostrou que ela era uma artista completa, capaz de se destacar em várias áreas do entretenimento. Além de sua carreira na TV e na música, Mariana Rios também se tornou uma influenciadora digital de destaque. Com uma forte presença nas redes sociais, ela compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional, sempre com uma abordagem autêntica e inspiradora. Mariana utiliza suas plataformas para falar abertamente sobre desafios pessoais, saúde mental, autoaceitação e empoderamento feminino. Essa autenticidade ressoa profundamente com seus seguidores, tornando-a uma figura influente e admirada. Mariana também utiliza sua influência digital para abordar questões sociais importantes e incentivar mudanças positivas. Ela é conhecida por seu posicionamento em prol dos direitos das mulheres e pelo incentivo à busca dos sonhos, independentemente das dificuldades. Suas mensagens encorajam milhares de pessoas a acreditar em si mesmas e a lutar por seus objetivos, mostrando que a origem humilde não é um obstáculo para o sucesso, mas sim uma parte essencial da jornada. Mariana Rios é um verdadeiro exemplo de superação e sucesso, provando que com talento, esforço e autenticidade é possível transformar sonhos em realidade. Sua história inspira jovens de todo o Brasil, especialmente aqueles que, como ela, vêm de pequenas cidades do interior e sonham em alcançar o estrelato. Eu não tenho medo da vida, eu não tenho medo de nada. É isso, a gente veio aqui, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Todos nós viemos aqui para viver um tempo, nós temos um tempo aqui. Para que que nós vamos ficar com medo? Medo de quê? Ah, tem medo de morrer, mas é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer. Ah, mas eu tenho medo de perder tal pessoa, mas a pessoa também vai morrer. Nós temos um tempo aqui, então esse tempo ele tem que ser proveitoso e a gente precisa aproveitar e aproveitar com alegria, porque um dia perdido é um dia sem ser vivido com alegria. Então de tudo eu procuro fazer do limão a limonada. Eu fui fazer o teste em tal lugar, o cara falou, meia dúzia de borracha, ele para mim, saí triste. Aí eu pensava assim, um dia eu vou escrever sobre isso, isso vai fazer parte da minha vida, da minha história. Aí eu já começava a rir daqui. Aí elas me perguntam, mas como você está rindo disso? Eu disse, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho duas opções. Ou rir disso e transformar isso numa história engraçada, ou deitar e ficar me lamentando, que é o caminho mais fácil. Porque eu acredito que o caminho mais difícil é você acordar todos os dias e falar, hoje eu vou vencer, hoje eu vou ser feliz. Às vezes precisamos de tão pouco, mas a busca incessante não nos deixa sentir. E sentir é algo tão valioso. A correria dos dias fazem com que passemos por eles, acenando a vida que passa. Nosso movimento diário se torna a incansável rotina, que no final cansa. Cansa ver as mesmas pessoas, cansa ter os mesmos diálogos, cansa brigar pelas mesmas questões. Andar de bicicleta no mesmo trajeto, dirigir até o trabalho sem mudar o percurso, comer nos mesmos lugares, falar sobre as mesmas coisas, ouvir repetidas vezes o mesmo pedido de desculpas. Mas esse comodismo é quase um estado de conforto, onde nem você percebe que está exausto. Você simplesmente vai. E pela vida rebobinada na fita, a percepção de que nada mudou é nítida. Mas, por outro lado, o novo gera insegurança. O famoso frio na barriga, que nem sempre estamos prontos para sentir. De que vale tudo, então? De que vale experimentar estar aqui, agora? Pois eu escolho mexer em tudo. Sempre. Eu quero as surpresas dos dias. Quero acordar para novos sonhos e despertar em realizações jamais previstas. Quero um olhar profundo, que é capaz de, por um segundo, transformar o momento em eternidade. Não quero saber do futuro. Quero entender que o meu presente se reconhece numa vida inteira. Quero olhar a lua por inúmeros ângulos e lugares. A verdade, eu quero ir longe. Bem longe. Mas buscando sempre estar inteira dentro de mim. Beijo. 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 Beijo.